Não, não passo tempo, ao menos para mim Tomo comprimidos e sigo sem dormir Vejo tantos postos, não há onde atracar Já não existe laço, alguém corta o trá, trá, trá Todos os perfumes, tudo aquele lugar Todas as misérias e tudo mais que há A cada movimento do sol sobre você A cada móvel velho, cada anoitecer Dá-me a tua amor, o solo do amor Dá-me a tua amor, o solo do amor Poucas garantias, há para nos dois Nada nesse mundo, tem tanto valor Todos os vizinhos parecem saber E lançam seus olhares sobre eu e você Veio todo mundo, o rádio e a TV Veio o comissário, anjo do céu também Todos querem algo, sangue e não sei o que Em todo o universo, nada lhe dá prazer Dá-me a tua amor, o solo do amor 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 Dá-me a tua amor, o sol Dá-me a tua amor, o solo do amor Já m infestim, os personagens Dá-me a tua amor Obrigado.